Cientistas, vamos lá! Essa aqui é a nossa primeira aula de microscópio. Por que a nossa aula de microscópio é importante? Porque a gente viu bactéria, vai ver protozoário, vai ver fungo, vai ver planta. Pra ver bactéria, precisa de microscópio. Pra ver protozoário, precisa de microscópio. Pra ver o fumo que vocês vão criar em casa e produzir algo, precisa de microscópio. Outra, tem um monte de estrutura dentro das plantas e se a gente conseguir ver plantas ainda nesse ano, a gente vai precisar de um microscópio. Então, o microscópio é muito usado. Entender o microscópio é muito fácil. O microscópio aqui, pra vocês, na verdade é meu, ele tem basicamente, cientistas, dois tipos de lentes. Deixa eu só acusar aqui embaixo. Gente, quais são as lentes que esse microscópio entende? Primeiro grupo de lentes, essas lentes que estão aqui embaixo. Essas lentes que estão aqui embaixo, nós chamamos elas de objetivas. Por que elas são objetivas? Porque são elas que analisam o objeto em um monte de velho. Detalhe importante aqui, existem quatro tipos de objetivas. A vermelha, que aumenta o objeto em quatro vezes. A amarela, que aumenta o objeto em dez vezes. A azul, que aumenta o objeto em quarenta vezes. E a última, mais forte, a que aumenta o objeto em cem vezes. Então, vocês precisam imaginar que qualquer objeto que passe por ela, elas vão aumentar. Só que o legal do microscópio é o seguinte, o microscópio, toda imagem que sobe, ela vai passar por esse fisma, e ela vai ser mandada pra linha popular. o ocular, que são essas duas lentes aqui. Por que elas são os oculares? Porque elas são os oculares que vão evolucionar nos olhos. Detalhe importante aqui, cientistas, muito importante mesmo. O ocular, elas são importantes, são. Quando a imagem vem aumentada, ela não vai passar por essa outra lente, essa outra lente vai ampliar também o objeto. O que eu digo nisso? Olha como é fácil entender o microscópio. Vamos supor, parceiro, você está usando o microscópio, e você coloca a lente que aumenta 4 vezes embaixo. E aqui é a ocular que aumenta 10 vezes. Qual vai ser o aumento? É de 40. 4 embaixo, 10 em cima. 40. Por que 40? A imagem está sendo multiplicada por 4? Sim. Essa imagem 4 vezes mais não vai ser remontificada por 10? 4 vezes 10? 40 vezes. Não tem que ver. Não é complexo. 4 vezes é isso mesmo. É perfeito. Parabéns. Vou dar o preço só para vocês terem uma noção. 10 vezes embaixo, 10 vezes em cima. 10 vezes 10? 100 vezes. Então, não tem muito. 40 vezes embaixo e 10 em cima. 400. É um aumento forte. Exatamente. Ou pode ser muitas vezes mais forte que muita coisa. Caramba, me imagina aqui o que é 100 vezes 10. Exatamente. 100 vezes 10? 100 vezes 10? 1000. 100 vezes. E na verdade, eu posso colocar outras vezes mais forte. Tem lente aqui que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que aumenta o objeto em 16 vezes. Isso. Na verdade, o legal do microscópio, o microscópio, ele ajuda muito a ciência pelo mundo, que, infelizmente, pelos nossos olhos, não dá para ver. Tá bom? Vamos fazer o seguinte. Pausa um pouco, por favor. Esse microscópio, ele é muito especial. Por quê? Porque esse microscópio, eu não preciso ficar olhando aqui. Eu não preciso ficar olhando aqui. Aí, o que acontece, cientistas? Como eu não preciso ficar olhando aqui, porque se eu fico olhando aqui, como é muito claro, vai machucar o meu olho. Então, o que esse microscópio faz? Ele tem uma câmera aqui em cima, uma câmera CCD, que só serve para ver microscópio. Então, não serve para dar uma amenagem. O príncipe, o príncipe, o príncipe também, né? Isso. E aí, aqui, a gente vai olhar para cá. Tanto cientistas, se vocês olharam aqui, é a imagem do microscópio. Eu vou passar aqui, só para vocês verem. Então, cientistas, basicamente, esse microscópio, ele é bom por quê? Porque a gente vai ver tudo ao mesmo tempo lá na tarota. Tá bom? Faça um pouco. A gente vai ver no microscópio. Vamos lá. Olha só para vocês terem uma noção. Por que a gente atende o fio de cabelo? Porque o fio de cabelo, você mais ou menos sabe o tamanho. Primeiramente, a gente vai ver. 4 embaixo, 10 em cima. Qual é o aumento? 40. Vocês vão imaginar que a imagem que está lá, vai ser uma imagem 40 vezes mais. Gente, eu vou tirar essa unidade óptica aqui, essa objetiva, porque eu posicionei ela no lugar, porque ela está batendo. Então, eu vou tirar um pouquinho. Ó, gente, bora lá. Olha pra entrar. Ah, não sei o fio, hein? Não sei o fio, né? Não sei o fio. Não, não sei o fio. Não sei o fio. Ah, não vou comer na pesada, professor. Eu vou fazer essas coisas no meu, que eu tô com a foda. Que isso? Esse é o fio de cabelo. Ah, não sei o fio. Consiguiu? Que isso? Pauca um pouquinho. Você tenta ver, acho que fica mais fácil. Mentistas, por que eu falo isso? O fio de cabelo, você tem que é loiro. O fio de cabelo é mais suave para dele. Porque dá para ver por dentro dele, né? O fio de cabelo é como ele tem que pôr o cabelo ali, a luz atravessa aí facilmente. O legal do fio de cabelo, ó, é que eu consigo ver o fio de cabelo para ele, às vezes, mais próximo. Dá para ver como. Tá bom, né, Ricardo? Bora. Olha, olha. Olha, olha. 10 embaixo, 10 em cima, 9 metros. 10 em cima. Olha, o fio de cabelo, 100 vezes, mais próximo. Olha, isso aqui tudo é poeira, tá? A cara, normal. Aqui, vai. Aí, vai. O legal de ver o fio de cabelo da cientista é que como é um fio de cabelo doido, dá para ver nas camas o fio de cabelo dela. Dá para ver o brilhozinho. O legal é que dá até para ver o condicionador que ela colocou ao redor do cabelo. Olha aqui, olha. Isso aqui, olha. Eu vou apontar aqui com o meu dedo aqui na tela. Olha, olha. Isso aqui, olha, é do condicionador. Veio, a gente já fez o coloco. O creme para pentear e o condicionador. Vixe! Não é legal. Vixe. Vixe. O condicionador do cabelo do cabelo do cabelo do cabelo do cabelo do cabelo do cabelo. Vou jogar aqui, olha. Olha. 40 embaixo. 10 em cima. 400. Dá para ver o cabelo do cabelo. Eu vou ver o cabelo do cabelo. Dá para ver. Olha. Isso aqui é poeira normal. A poeira está caindo aqui. Olha. Eu vou limpar muito. Ali, passou. Aí, passou. Eita, que isso é? Peraí, deixa eu reduzir o coloco aqui. Só um pouco. É normal. Gente, esse é o fio de cabelo da cientista. Ou seja, eu consigo ver o fio de cabelo. Ele está um pouco seco, tá? Não sei se passou algum produto, tem alguma coisa aí. É, para o professor de cabelo. Não, 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 não. Por que você que ele está seco, olha. Geralmente, o fio de cabelo bom é liso. É recto. Não tem essas... É uma melhor. Não tem que hidratar ele, tá? Não, só um pouco assim. Se você não hidratar, ele vai começar a caminhar com outras lutas. Que são essas lutas que racham, caminham e cortam ali no meio. Né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Só para testar. Tentista, dá um fiozinho de cabelo. Não, 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 não. Que é direito aí, gente. A gente faz o pé aqui, que é difícil. Só um luto. O professor ficou impressionado. Ele, nossa, tem uma luta. E eu percebo só um fio de cabelo. Aí, ah, não, não. O fiozinho de cabelo branco, cadê você? O fiozinho de cabelo branco. Fala mesmo, a gente. Aí, mentira. Vamos fofocar a imagem dele. Ele ficou muito foda. Esse é o preto, não é? Esse é o preto. Mas esse é o cabelo. É o preto. Segura, abre, segura. Segura, deixa eu ver, conferir. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Quem tá faquecendo? Peraí, peraí. Ele tá colado de novo, ele. Oh, meu Deus. Que cabelo tá cheado assim? Eu sei. Tá sacado. Vamos pro câmera do meu. Obrigada. Mora, tem o cabelo branco. Vai, quando eu descobri isso? Mora, ele tá vendo aí. Eu não sei. Não, cara, que tipo assim. O cara que faz. O cara que faz. É o cabelo branco? Mas tá tão bonitinho. Tá, mas é bonitinho. Por que que não dava pra focar certinho? Como ele faz a mãozinha assim? Aí eu dou foco aqui, aí desfoca aqui. Aí se eu foco aqui, desfoca aqui. Olha lá, cientistas. O cabelo dela, o miolinho no cabelo dela branco, não tem melolina, tá vendo? Não precisa comer por dentro. Falta de melanina, não sei das coisas. Isso, a melanina vai te dar cor preta. A melanina vai te dar cor preta nos olhos, na pele. Gente, é impressionante que eu tenho. Mas eu dou. Vai ter melanina. Não vai ter melanina aí. Impressionante. O que vai ser de partida com o prateado? Hã? Não, não. Não vai prateado. Por favor, vou passar aqui. Cadê o cabelo? Não vai pra cima. Não vai pra cima. Tá mais pra cima. Não, tá tipo mais pra cima. Isso, pra cima. Não, pra cima. Não, não vai pra cima. Assim, vim, vim. Tô, filho de cabelo cem vezes mais próximo. Olha que legal. Sim. Pode falar uma coisa, tá bem hidratado o cabelo, você ouviu. Tá bem descartado, tá bem ah, 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 contorno, tá lindo. Pode falar uma coisa, vocês tem que tomar cuidado antes de enchiar cabelo, viu? Enchiar cabelo sempre, né? Sempre. Eu pentei. Porque quando você passa o pente, o pente arranca as escamas do cabelo, porque as escamas tem a importância do cabelo. Ó, vou fazer rapidinho aqui, ó. Vou jogar 400, só pra gente finalizar. Você vai, você pegou o branco, o preto, o preto. O preto que vim. O preto que vim. O preto que vim. Tá o foco. Tô descansado. Tá cansado. Tá cansado. Tá cansado. Tá bom, tá só o chato. Tá bom, tá só o chato aqui. 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 Passou aqui. Aí. Agora só tá o foco. Cara. Inversão da garça. Sera aí. Abraça. Abraça. Inversão da garça. Inversão da garça. Ô Lilithé. measure. Inversão da garça. Inversão da garça. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, 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 ai. Meu cabelinho branco. Pra ti, pra? Pra aqui. Poder isso, professor? É, na verdade não é. Na verdade ele não é tão branco, né? É mesmo prateado. Mesmo de aromar duas peças. Ei, ai, ai. O que é que faz o que é? Não tem, não tem, não tem. Olha, olha. Oi, você vem sempre com essa situação. É que você tem que ser, olha, da forma muito fixa. Olha, olha que tá ok. Estão perto de mim, tá? Não, assim, né? O que é que faz? 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 Deixa eu focar, calma. É isso aí, já? Uuuuh! Nossa! Ah, tô se mexendo com as coisas! Que doida aqui! Que doida, mamãã! Deixa eu descer. gente olha a quantidade de vida cientistas eu vou chamar aqui de vocês eu tinha falado sobre protozoário e bactéria a gente está em 40 vezes de aproximação então não dá para ter bactéria, bactéria pequena demais então qualquer bicho que você vê mexendo na água ou é protozoário ou é outro tipo eu vou chamar a atenção aqui de vocês cientistas porque eu não coloquei o vidrinho porque se eu colocar o vidrinho vocês não vão ver os livros isso aqui seria como se eles tivessem dentro da água gente olha que coisa interessante eu quero pegar uma doces você tem um tomadão por dentro cientistas, isso aqui que vocês estão vendo provavelmente isso aqui é um protozoário esses bactinhos pequenininhos andando bactéria observa que o professor esse bichinho aqui ele não é uma célula, é um bicho ele é um hematóide, ele é um verme ele não é um verme querigoso ele é um verme cientista que adora se alimentar de raízes então geralmente quando tem uma planta na água assim, uma terra esse bichinho come raízes um detalhe importante isso aqui é um protozoário e por que eles estão aqui? porque aqui gente é um pedacinho de folha então eles ficam aqui porque eles ficam se alimentando uma outra coisa interessante se você observar aqui o rabinho é um hematóide e do outro lado é a boquinha dele eu vou perseguir esse hematóide para a gente ver com muita calma o objetivo nosso é vocês verem olha só gente, imagina como a montinha da água tem aquela parte inteira, ela é todos, né? sim, logo que você não vem pra caramba olha, eu vou fazer o seguinte, olha eu vou jogar aqui e sentir 100 vezes, olha vai ficar melhor para ver, olha olha, tudo esses pontinhos aí é bactéria é copos isso, parabéns são copos, são bactérias de forma de bolinha detalhe, olha as bactérias elas são paradas porque a água está fria a medida que a água vai esquentando quando ela está no domingo, as bactérias vão acordando as bactérias vão acordar essas coisas? sim por que a gente coloca a comida na geladeira? porque a geladeira não é fria? sim, para deixar arpar a bactéria vai dormir e não vão estar abrindo cientistas, quero chamar a atenção de vocês aqui, olha que cada pontinho pequenininho desse é bactéria porém, o que eu te digo hoje é ver os protozoares isso, olha os protozoares são todos esses maiores vamos lá dando raiva olha, os protozoares isso olha aqui gente olha aqui o bichão aqui e o legal vou mostrar aqui na frente dá para você ver o movimento que ele faz na água olha gente, isso aqui é um bicho, não é célula o rabinho dele, a boca dá para ver o sistema digestivo dele essas bolinhas menores são bactérias essas bolinhas um pouquinho maiores são protozoares olha que legal cientistas, que legal em uma única rotina de água olha a quantidade de vida que existe na verdade cientistas, eu volto a falar mas você vai expir, passou? cientistas, por que eu falo isso? qual é o importante aqui? agora eu pergunto por que o microscópio é importante? existe o microscópio antes dele ser inventado a gente não sabia nada sobre isso existe um mundo pessoal dentro de uma gotinha de água que existe lá e se não fosse o microscópio mostrar para a gente a gente jamais conheceria por que eu digo isso cientistas? aqui ó tem bicho comendo bicho bicho se alimentando bicho fugindo bicho vivendo bicho namorando bicho brigando então uma gotinha de água pessoal é um universo inteiro para esses bichinhos olha que coisa interessante dá para ver ele aqui olha ele sugando aqui pessoal olha as bactérias vindo aqui dentro dele olha ou seja o milão olha pessoal vocês perderam experiência vocês faltaram na aula olha aqui ó protozoário mano que protozoário louco não está gravando não está gravando gente que legal professora se der mais um zum vai dar vamos dar vamos dar vamos dar vamos dar vamos ver os outros vamos ver se a gente acha outra coisa vamos tentar dar um zum zum tá agora não porque se eu olhar com esse maluco fica difícil de procurar tá muito perto então eu achei eu venho a ver o sistema de... eu venho a ver o sistema de... nossa não será os bichos se mexem ó gente gostaram ouve vocês tem sorte sim vamos lá vamos procurar outra coisa se a gente acha um dinossauro isso é um verbo na água gente filmou o lugar sim olha isso olha o caramba é um verbo na água meu verbo na água verbo na água verbo na água verbo no reino animal mas gente verbo na água olha só a cientista tá conseguindo gravar a cientista mas eu só vi esse pedacinho esse pedacinho esse pedacinho esse raiz é desenho gente estão desenhando isso aí gente é um verbo gente desenho o nematóide não pode esquecer de colocar um relato gente o verbo na água olha que safadinha desenhar aquele nematóide não sei o que a gente aquele lá que a gente viu na comenda é um nematóide você tá vendo nematóide entendeu oxi tá em cima no alto tá na luz entendeu entendeu é que você ficou tosar e nematóide gente o verbo que legal cara é muita sorte parabéns esse aqui tá solto ele tá escondido aqui embaixo sai legal quase deixa a criança não se desce esconder você vocês viram quem se escondeu embaixo sim olha achando o cara com você olha gente que legal olha gente que legal não dá não dá não dá não dá não dá interessante a gente não dá não dá não dá não dá mas gente vocês não dá uma gotinha de água cada uma dessa tem uma bactéria brincando tem um milhão de bactérias olha olha outro nematóide dando mole aqui olha ele adora nadar e dar no leu ó ó ó ó ó aponta lá cíntia ó é protossuário professor também é redondinho madame é protossuário ó isso aí provavelmente um protossuário morre mas um protossuário morre na verdade os protossuários morrem aqui gente olha o protossuário ó protossuário protossuário ó olha ele se alimentando da raiz pessoal também ó olha que interessante gente é estresse do nada aquilo é o que é o cabelo uma raiz é aí professor você vai ver o protossuário que vai se estigando ainda ah a merda vamos ver se a gente acha vamos lá você sabe o que vai ser mostrando naquele dia lá vamos lá sim a merda ó mais um protossuário tudo que a gente está vendo nadando aqui é ciliado é o ciliado não é o cílio mas é o cílio aqui a estrelinha a merda isso então vamos achar porque eu coloquei a merda nessa água coloquei ó protossuário nadando rodando esse já está me lembrado não é que eu esqueci já está me lembrado não é que eu esqueci olha aqui cientistas ó o legal de experiência assim ó olha gente todas essas bolinhas são bactérias ó se eu parar de mexer na água ó você consegue ver elas se mexendo ó são seres vivos então aqui pessoal é um útubo de ser vivo em um único espaço primeiro lugar tá então cientistas olha então vamos começar a gente mexendo lá em cima ó vamos lá atrás olha aqui ó não mexeu aqui ó não mexeu aqui tem uma linha ali não 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 ela tá me descendo ó ela dando por cima olha aí gente ó eu estou zoando ó está dando ó dando RRL ó velozes e furiosos desafiando a banda de água olha aqui ó esse aqui esse aqui é o touro né o bebido lá o vinho conciliado né é o vinho conciliado né gente tem coisa aqui tem coisa aqui pra caramba sim olha aqui gente ó ó olha esse um nematóide aqui ó o nematóide que passa a ver porque o nematóide que tá se agastando porque ele tá preso no vírus então o rabinho dele tá preso no vírus o rabinho é a parte de trás ó então dá pra você ver bem ó por isso parceiro aqui coloca o dedinho por cima mas se eu colocar aqui eu acabo escrevendo as bactérias que a gente quer porque vocês também vejam a bactéria então gente olha só que coisa legal tá o legal ó outra porque que eu tenho que mudar a experiência porque vocês precisam ver tudo aquilo que eu falei na aula é verdade tá eu posso mostrar a bactéria assim mas eu posso que eu tenho que mostrar a aula mas eu também tenho que provar o que eu falo eu falo dos frutos ácidos eu tenho que falar de aula mas eu tenho que provar também professor fala parceiro se a gente vê dois eu sou muito pertinu a gente não consegue ver mais de mistério e isso olha pra gente exatamente ó gente isso aqui é uma beba não sei se tá morta ela tá desativada ó essa bola lá no meio aí não sei se dá pra ver uma beba uma beba a beba a beba ela tá viva ela tá tudo ela tá doidona marcada jogada tá dormindo ó mais quantos lados no rolê mais quantos lados olha esse gente olha o tamanho esse mesmo olha gente parece um peixe não não é uma coisa é um stator lembra que eu falei que eu vou mostrar olha lá que legal mulher amplia isso mostra isso aproximado pra mais puxa na tela puxa na tela pra cima gente olha que legal gente pessoal que faltou perdeu a experiência ó e o legal ó ele é ciliado olha os signos na palquinha dele ó é isso aí chega aqui por favor não meu Deus meu Deus é isso é isso mano parece que eu que te lupa essa vai é tem é olha que eu tô tomando tudo é tipo é tipo é assim ó cara ele tá com a doge vai é assim ó aqui ó ele tá assim toda hora olha lá que isso eu mostrei aqui o seu estêpera eu não, pra água, professor é a mesma água, a gente fizeram o sorte na água que eu coloquei, a gente catou caramba, velho lembra, não, eu não mostrei aqui não quem viu aqui, lá, quem puxa eu vi, olha a mão levantou, levantou te ver, vem, vem o peixe o peixe o peixe, saiu de dia o peixe preste o peixe rapidinho vai tez pras pode ai se paguei vai tez pras dizem a gente faz não principal a gente faz e vai tez pras cara olha cara espero que nem tchau 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 professor não é uma raiz pedinemia em cima? toma olha que coisa interessante ele é um predador de bactérias caralho que interessante ele não pode comer na verdade se vocês usarem na lógica ele puxa e uma pequena parte entra dentro dele e se vocês olharem dentro dá para ver o sistema dele puxando olha lá ele está fazendo assim muito legal né gente mostra gente isso é muito nosso isso é muito nosso isso é muito nosso não não tem mamãe que pode que ela se pegue tem um velho ela é super dela é forte é forte pode ser deixa eu ver deixa eu ver mando muito forte não não é tem que olhar para o olho só não é não vai olhar para os olhos é muito interessante é é não 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 é é não mas a gente nem pensar não 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 O que é isso? Se fechou, se fechou Olha que interessante Ele parou Olha que interessante Desgracinha Contou para fazer gestão Eu não sei se vocês percebem Ele tem dois avêndices lá fora E os cílios ficam rodando assim Mas vai fazer o negócio Vai puxando Gente, muito legal Certo? Vamos procurar outra coisa Então agora Será que dá certo Será que vai deixar contado O problema é que se eu sair daqui Ele vai fugir Tenta, tenta Se perder Se perder Pelo menos Tem que fazer Ele vai ocupar já certo Pelo menos Se perder Não, mas eu vou mandar Se eu sair daqui Está registrado no seu ar A guarda do mundo Pobre a goja Olha gente As bactérias Os copos Isso Parabéns cientista É como se não é novo Olha ele aqui Só assim Nossa É a mulher do cavalo Gente Muito legal Parece que tem Tipo Parece que foi só um troco Você não é época Professor Verdade Você não é época mesmo Nossa Vocês são maravilhosos A aula é boa A aula boa Aqui A aula mesmo Não, não Senhor Você me faz Amar Gente Olha gente Olha Vocês nem dão muita atenção Nem pensava Que tinha tanta coisa Eu fiquei impressionado Verbo Já colocaram verbo Na casa Ele vai passar de novo Olha O que é o nome desse Peraí Esse aqui é o stentor Stentor S D E E E E Stentor 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 Peraí Stentor Stentor Não, não é isso Stentor Sem E Sem E Sem o I Não, gente E o legal Cientistas Olha Aqui Agora Ele vai se arrastar O hematóide Bonitinho Desceu Agora Ele vai descansar Um pouco Gente Eu vou voltar Com cem vezes De novo Pra ficar mais fácil Pra ver Aqui Cientistas Voltei com cem vezes Olha Isso aí Impressionante Gente Oxi Olha Mais pro usuário Ah Não Agora É batéria Cada bolinha Fiquinha Tem bastante Perdeu Sim Entendi E Um monte de raiz Né Pessoal Um monte de raiz O que será que o que acontece Todo O que é o cabelo Perdeu No patozoário O que é o cabelo Perdeu No patozoário Cabelo Descante Se não Aperdeu A gente Mais um Nematóide Aqui Olha Tem bastante Tem bastante Tem bastante Essa água Cientista Será que você tem aquele Que parece a mamãe Que mexe goteado Flagelado Flagelado Parabéns Cientista Bem voltado Parabéns Parabéns Eu vou ser sincero É pra ter Só que eu posso falar uma coisa É Basicamente cagada Porque eu coloquei a mesma água Pra eles Eles não viram isso Por isso que eu já vi Por dizer Entendeu Porque se eu falo só Vocês acham que tem título Entendeu Mas tá aqui O que que chama O que que chama Aquilo aquilhérico Estentor 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 Só que com esse mundo Não é Estentor Quase uma Que todas Gente Mais um aqui Um nematóide Que é um verme Ele rodando um tchaco De novo Gente Olha isso aqui O que é isso? O que é isso? Gente É a questão Só que a gente É a questão É a questão É a questão É a questão Vamos lá Vamos lá Isso Para aí Aí Olha o Ó Mais um Totozoal Tá de bom Oceano Gente 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 Vou achar Aquele verme Vamos dar um posto Bem perto dele Vai Vai Vim Ó Mais um nematóide Aqui ó Verme de raiz Ó Ó Olha como é Raizinho Ele tá subando Ele tá subando Ele tá subando Ele rasta A boca dele Ai Que legal Essa coisa Pequenininha aqui Parece o verbo Mas ela é uma raiz Olha A raiz Ele tá subando Ele tá pegando O que é coca Na verdade Ela tá fininha Assim Sim Díssimo Porque provavelmente Ele rasta A bola toda Eita Boa Não Mas eu pensei Você pode insistir Tá Como o senhor Mas eu já pensei Vamos O PSB Se é quente Isso Tá bom Isso Mano Vocês deram sorte Mais um aqui Ó Mais um nematóide Tá comendo Que é coco Não Ele tá sentindo Também Vocês Não é que o senhor Peraí Você tem que lembrar Nós dos plantos A hora que eu fiz Na nossa Que senhor Foi Isso Isso É Bactéria Isso É bactéria É filiado Lajelado Patrick E esposo Não sei o que Polozoide Isso Escolosoide Você só vai vir Para o fato da sua A corrença Ele é vazia Então É o esposoide Professor depois Você pode olhar Também Não Não O patrick O patrick É a alma Ah Nossa É A filha A filha A filha Pode pausar A cientista É É É É É